E aí, Brian, tá comendo picolé? Gostoso? Picolé de flocos? Ei, você vai comer o sorvete todinho assim, mordendo grande? Pode ir pedacinho, que é muito gelado. Você tá grande, hein, menino? Três anos, já tá um rapazão, o tamanho do pé. Você vai ter uma chulapa de pé. Arrumar. Pera aí, papai arruma. Gostoso? É, isso é muito bom, né? Nada melhor que ser criança. Chupar um picolé, depois do almoço. Você gosta, né? Boa tarde, pessoal. Deu bem a vocês? Tô aqui com o meu filhinho, Brian. Tô chupando picolé? Tá. Tá chupando picolé, o joelhinho ralado. Mas é muito bom, né? Porque é... Fui criado no apartamento, né? Então, a gente tá deixando bem à vontade aqui na casa. Pra ele se acostumar, pegar imunidade. E esse contato, pé no chão, pisar no chão, é muito bom. Pisar na lama. É muito gostoso, né, Brian? Veio os bichinhos. Já conheceu a Joaninha, né? Joaninha, o piô de cobra. No começo, ele assustou o capô de cobra, mas aí, viu? Falei pra quem é inofensivo, né? Só é feio, né? Cheio de pernas, mas ele não ofensivo, não faz mal nenhum pro ser humano. E aí... Pessoal, eu tô... Esse aqui é o meu caçulinha. É... Porque eu tenho filhos... Grandes, já só o avô, né? Tem... Tenho cinco netos. Eu sou o pai da Munique, tem 32 anos. O Johnny, com 30 anos. O Johnny tem o... Tem uma filha, a Rafaela, e o Heitor. E a Munique tem... Tem três filhos. Tem a Emily, o Pietro e a Giovanna. A caçulinha. Eu amo meus netos, né? Minha vida. E o Brian é o... O caçulinha é da... Da aposentadoria. Eu aposentei e vou curtir a vida com ele agora. Minha é muito... Muito esperto. Agora, daqui a pouco, ele já vai pra escolinha também. Tá com três anos, ele. Só tem tamanho só, mas ele é novo. Então, pessoal, só compartilhando um pouco do dia a dia aí, com vocês. A gente vai ser todos os inscritos aí. Pessoal que tá acompanhando o canal. Agradeço grandemente. Se eu puder se inscrever, agradeço. Continue dando like, compartilhando. Comente nos vídeos também, muito bom. Tá bom, pessoal. A gente vai postando uns vídeos a mais aí. Eu vou ver se vai todos aí. Tenha um ótimo dia.